Amai os vossos inimigos, agradecemos a todos os bons espíritos de luzes que quiseram se comunicar conosco e os pedimos nos ajudar para que possamos desenvolver e orientar a todos através das instruções que nos deram e que possamos ao final desta reunião cada um de nós sair cada vez mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também, ao mesmo tempo, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, que também pediram para assistir a nossa reunião e aos quais rogamos a Deus toda a sua misericórdia, graças a Deus. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, continuo ateu e, não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão. Se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha sorreguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, o infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. E aqueles que, sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo, acontece isso, meu irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que, enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados? Será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça de sua cabeça, este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial, o que fica é um vazio espiritual. Traga-me, irmão, um só ser desventurado, que o materialismo tenha tirado do cipol de sofrimentos, neste planeta de expiação, e nós, espíritas, aceitaremos o repto. E aí